Olá sejam todos bem vindos ao canal Luto News no vídeo de hoje temos uma triste notícia mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like obrigada atriz com uma vida toda pela frente infelizmente venha a ser encontrada morta em sua casa é com muita tristeza que noticiamos que ela foi mais uma pessoa a ceifar sua própria vida ainda não se sabe qual foi o motivo dela ter acabado com sua vida desta forma trágica pois além da artista ter uma carreira brilhante e linda ainda estava no auge. Trata-se da atriz de 36 anos Bruce C. Wei Luray conhecida por ter feito muita gente rir com seus personagens a querida brilhou em diversas séries da Netflix na plataforma ela atuou em seriados como acabar com o Natal de 2020 a 2021 entre diversos outros papéis ao longo de sua carreira que Deus possa consolar todos os seus familiares amigos e fãs e que possa ter misericórdia da atriz Bruce C. Wei Luray